Boa sexta-feira, hoje é 22 de outubro de 2020, hoje vamos finalizar nosso livro 3, espero que vocês tenham que buscar o livro 4, que no caso hoje é o dia 22, tá ok? Na secretaria do nosso colégio, papai é comigo, vem buscar o seu livrinho, assina a folhinha e leva o livro 4 para que a gente possa começar a nossa nova aula na segunda-feira. Hoje, finalizando nosso livro 3, nós vamos começar com a nossa agenda, como nós combinamos, não é? Vamos lá? Hoje é sexta-feira 22 de outubro de 2020, a nossa atividade de hoje é o livro 3, páginas 71 e 72. E finalizamos o nosso livrinho 3, apenas nessa paginazinha, para você copiar você vai precisar fazer o que? Pausar o vídeo, pronto, ótimo, ficou belíssimo, a agenda de vocês. Para a gente começar a nossa aula, vocês vão precisar ouvir a história de Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. Eu vou ler ela aqui para vocês, mas eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre a história na internet, para que vocês possam compreender melhor. Vamos ouvir. Tinha medo de trocão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sopa, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora, para não se sujar, não tomava sopa, para não ensopar, não tomava banho, para não descovar, não falava nada, para não engasgar, não ficava em pé, com medo de cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dor, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo que mais medonho era o medo do tal do lobo, um lobo que nunca se via, que morava lá longe. Do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de terra de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo, do medo, do medo de encontrar um lobo, um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou o coelho, que era assim, carro de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo. E principalmente, um bocão, tão grande, que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, a princesa, sete manelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo, o medo, o medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo, foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo, depois acabou com o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhada, tristes, burros e branco azedo. Porque um lobo tirado do medo é um tremendo de um lobo e feito um lobo sem pelo, o lobo pelado. O lobo ficou muito chateado. Ele gritou, sou um lobo, mas a Chapeuzinho não tinha nada. E ele gritou, sou um lobo. Chapeuzinho deu risada e ele pegou, eu sou um lobo, Chapeuzinho já meio enxolada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte, aquele seu nome de globo tem umas 25 vezes que era com medo ir voltando e a menina sabendo com quem não estava falando. Ah, Chapeuzinho encheu e disse, pai, agora, já, do jeito que você está, e o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um globo, era um globo, globo, um bolo de globo, um bobo tremendo que nem podia, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comigo, com medo do inteiro. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de louco, porque sempre preferiu o chocolate. Aliás, ela adora o nome de um globo, menos o nome de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, sobe na árvore, rouba a fruta, depois joga a maravinha, joga com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neve do sapateiro. Mesmo quando está sozinho, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou a raiar, barata e tabará e bruxa virou o charro. E assim terminou a história. Chapeuzinho amarelo era uma criança que tinha muitos medos no início do livro, mas no final ela percebeu que não via a necessidade de ter tantos medos e conseguiu superar e brincar com todos eles. Agora nós vamos para a nossa atividade. Você vai abrir o seu livrinho na página 71. Exatamente. Vamos partir dois caras e abrir o livro dela. Você conheceu a história de Chapeuzinho amarelo e viu que ela tinha medo de quem? Do lobo. Desenha os seus medos e o que faz para enfrentá-los. Esses medos são os seres. Quais são os seus medos? Você vai fazer uma pesquisa aí pensando bem quietinho quais são os seus medos que você tem. E vai desenhar e depois vai lhe dizer o que você fez para superar todos esses medos. Agora escreva o que você desenhou. Você vai escrever o seu medo e como você conseguiu tirar esse medo de você. Exatamente. Vamos para a página 72. Eu tinha testado o livro dela. Está levando por vocês. Você vai aprender a ler este livro por meio de histórias e músicas. Podemos conhecer muitas coisas sobre o mundo. Você vai abrir o seu livro do início até aqui para relembrar as histórias e as músicas que apreciou. Assim como as atividades que realizou. Depois, usando o ato de cor, desenha a música ou a atividade que mais gostou. Essa resposta é vocês que vão me dar, tá certo? Eu trouxe algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada em algumas das histórias que a gente fez. E a gente trabalhou com elas. Vamos aqui. Relembrando as histórias. Vamos tentar aqui. Aqui, ó. O leão e o ratinho. Quem aqui lembra da história do leão e do ratinho? O ratinho ajudou quem? O leão, o leão ajudou o ratinho. Depois nós tivemos a história da cigarra e a formiga. O que foi que vocês entenderam sobre a história da cigarra e a formiga? Tivemos também o pássaro da chuva, o baninho. O que foi que aconteceu com o baninho? Vocês se alentam dessa história? Tivemos também o amor de confusão. Exatamente, aquela galinha que não podia ver o ovo, não era? Tivemos também a história do patinho feio. E de feio que ele não tinha nada. Ele era um belo de um esquizinho. E tivemos a história da chaveuzinho vermelho. O que foi que aconteceu com a chaveuzinho vermelho? E finalizamos a nossa história de hoje com a chaveuzinho amarela. Tenham todos um ótimo final de semana. Não esqueçam de vir buscar o seu livro 4 aqui na escola, na secretária e no colégio. Ok? Tenham todos um bom final de semana. Até mais. Tchau! 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 Tchau!